Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a este Roda Viva especial e diferente. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. E em múltiplas telas no mundo todo, pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. Nos últimos seis meses, a CPI da pandemia mobilizou o Brasil. Agora que ela se encaminha para o seu desfecho, restam dúvidas quanto ao indiciamento de alguns personagens e começam a aparecer divergências entre seus integrantes. Essas disputas adiaram a votação do relatório final, que seria nesta quarta-feira, e será agora no próximo dia 26. Ao longo desses seis meses, nós trouxemos aqui, ao centro do Roda Viva, os principais nomes da investigação. E hoje, fechamos esse ciclo com mais dois técnicos, com dois dos mais técnicos arguidores da CPI, que mesmo não sendo membros titulares da comissão, assumiram prontamente o papel de protagonistas. Eles têm outras características em comum. Ambos estão no primeiro mandato como senadores, tendo sido eleitos na onda de renovação da política de 2018. Por fim, os dois são delegados, o que ajuda a explicar a familiaridade com investigações. Um deles é autor do requerimento que originou a CPI. E o nosso outro convidado é o primeiro senador a assumir publicamente sua homossexualidade e a levar essa bandeira para a tribuna da casa. Vamos alargar a Roda, porque hoje ela é dupla. Conosco aqui, nos estúdios do Roda, os senadores Alessandro Vieira, de Sergipe, e Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Para o senador Alessandro Vieira, a condução do presidente Bolsonaro durante a pandemia configura crime de responsabilidade, passível de impeachment. O senador também defende o indiciamento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ex-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, além de outros 16 integrantes do governo. Entre as principais votações no Senado durante seu mandato, votou contra o decreto do presidente Bolsonaro, que facilitava o porte de armas e a favor do projeto de combate às fake news. Fabiano Contarato é membro titular das Comissões de Constituição e Justiça e da Comissão de Direitos Humanos, onde tem se destacado na defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Como especialista em questões de trânsito, defendeu vários projetos que garantam mais tranquilidade para pedestres, ciclistas e motoristas. Entre outros, a proposta que prevê a prisão de um motorista embriagado que provoque acidente com vítimas fatais. Para entrevistar os senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato, nós convidamos César Feitosa, repórter da rádio CBN, Júlia Scafarino, editora do Congresso em Foco, Raquel Vargas, repórter da CNN Brasil, Renato Machado, repórter da Folha de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo. Todos eles atuam em Brasília, no olho do furacão da CPI. Voltamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Boa noite, senadores. Obrigada por estarem conosco aqui nesta noite. Eu vou começar subvertendo uma coisa que eu pedi para a bancada para não fazer pergunta para os dois, mas como é a abertura, e hoje foi um dia especialmente quente, cheio de fofoca na CPI, na CPI, eu queria ouvir dos senhores. A CPI vai conseguir chegar a um desfecho com um relatório satisfatório, aprovado, ou as brigas podem inviabilizar o final de uma CPI que todo o país parou para acompanhar? Vou começar na ordem alfabética, mas depois a gente pode alterar essa ordem. Vera, eu tenho certeza que a gente vai chegar ao final da CPI, sim, com um relatório aprovado, por ampla maioria. Os fatos são muito graves, então, eventuais brigas por vaidades, por protagonismo, são menores do que o tamanho dos problemas que a CPI identificou. Então, eu tenho certeza que a questão de tempo, mais alguns dias, o relatório do Renan é muito extenso, e é natural que precise de mais tempo para ser analisado. E o senhor, senador? Concordo plenamente. As provas, elas foram muito bem apuradas, tanto provas de natureza objetiva, que são provas mais técnicas, como provas de natureza subjetiva, através dos depoimentos, e eventual discordância, isso não vai interferir na aprovação desse relatório, imputando a quem deva ser imputado a prática de crimes comuns, de crimes de responsabilidade, de crimes contra a humanidade, e até mesmo a possibilidade de um genocídio de indígenas. Então, a gente vai esmiuçar todas essas divergências, todos esses detalhes. Raquel Vargas, por favor. Obrigada, Vera. Boa noite, senadores. Eu queria começar com o Contarato, para a gente fazer esse revisamento das perguntas. Eu começo pelo seguinte, a gente viu divergências durante esses cinco meses de CPI, hoje talvez seja mais tensa, porque acabou isolando o senador, o relator Renan Calheiros. Eu queria perguntar para o senhor, se o senhor acredita que a CPI se perdeu em algum momento, o G7, especialmente por focar em embates pessoais e políticos, ao invés de priorizar a investigação. E hoje eu ouvi de um senador uma frase que me marcou. Ele falou o seguinte, a CPI é para fazer justiça e não vingança. Houve ali, em algum momento, essa tentativa de utilizar a comissão para fazer vingança, senador? Eu entendo que isso não ocorreu. Eu acho que eu tenho algumas colocações que eu faria de forma diferente, uma condução de uma CPI, porque uma comissão parlamentar de inquérito, ela não pode ser pautada pela imprensa. Você tem que pegar um fato criminoso, esmiuçar aquele fato, coletar provas de natureza objetiva e subjetiva, e ao final é que você convoca o indiciado ou sujeito ou objeto de investigação para você inquirir. E isso muitas vezes não acontecia. E isso eu acho que... Mas não vai contaminar o trabalho. Eu só falo que poderia ter otimizado o tempo e daria para os senadores terem um maior conjunto de elementos probatórios para você fazer uma inquirição melhor. É elementar dentro de uma apuração de qualquer crime que você só deixa para interrogar esse sujeito ao final. Outro momento é quando você mistura. Surge um fato, surge outro, e aí você mistura, se perde ali. Não, termina um fato, coleta a prova ou inquira, vai inquirir o indiciado. Passa para outro fato e assim sucessivamente. Mas o senhor acha que pode ter se perdido por falta de experiência nesse processo investigatório ou pela ânsia de resultados, pela quantidade de informações que foram surgindo ao mesmo tempo, pela relevância e importância da CPI, que a gente viu que trouxe resultados muito importantes durante esse trabalho? É claro que a ausência de uma técnica para você fazer uma inquirição, ela também contribui. Eu não vejo como isso possa ser descartado. Mas eu vejo que a condução, ela transcorreu dentro desses percalços que houve, mas que nada de formas graves para contaminar, porque contra fatos não há argumentos. As provas ali, na minha concepção, estão devidamente elencadas e caracterizadas. Se vocês, ao longo da entrevista, quiserem intervir, complementar à vontade, tá? César, por favor. Boa noite, Vera. Boa noite aos senadores. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, senador Alessandro. O senhor é delegado, está acostumado a tocar investigações, mas na CPI tem esse caráter político, que às vezes se sobrepõe, inclusive. Durante a investigação, surgiram alguns nomes de senadores. O próprio senador Davial Columbre surgiu como uma pessoa que conseguiu manter o ex-diretor Roberto Dias, do Ministério da Saúde, no cargo, em outubro do ano passado. Notícia que chegou a ser veiculada em diversos veículos. O lobista Marconi Faria também falou o nome de um senador. No celular dele dava para descobrir o nome de algum desses senadores que podem ter participado. O senhor tentou levar o presidente do PTB, do Amapá, Cássio Ramos, que é muito próximo também de Davial Columbre e de outros senadores, mas não conseguiu um apoio, uma maioria ali dentro, no G7 mesmo, para levar esse nome, de fato, para uma convocação. A CPI blindou alguém? Fez vista grossa para algum senador? Não, acredito que a CPI não blindou ninguém, mas ela teve dificuldade em definir focos. É natural, porque a imensa maioria dos senadores não tem experiência com investigação e alguns deles têm o temor de você ter repercussões políticas de cada ato. Uma situação como a gente identificou, que é a situação de lobby, com interferência dentro do Estado, com vantagem em contratação, ela só acontece quando tem um agente político forte que dê respaldo. Nós identificamos dois caminhos. Um caminho é esse que você referiu, um contato com um senador. Eu não estou acusando ninguém de crime, não tive como investigar. E o outro foi a família do presidente da República. Claramente, você tem mensagens onde você tem o lobista utilizando familiares do presidente para ter acesso a espaços de poder. É assim que funciona esse jogo em Brasília há muito tempo. A CPI talvez não tenha feito o dever de casa em traduzir isso melhor para os autos, em chamar essas pessoas, em fazer esse sacrifício, talvez, político, imediato, mas que dê para o brasileiro o direito de conhecer a verdade, como é que as coisas acontecem no Brasil. Por que a gente erra tanto? A gente erra porque tem um sistema que só vai se adaptando a cada modelo ideológico que chega. Então, se você acessava o governo através de sindicatos, agora você acessa através de organizações de militares, de entidades, de pseudo-religiosos. A gente viu isso claramente provado na CPI. Mas eu não consegui identificar a blindagem, não. Acho que faltou, talvez, coragem para fazer o enfrentamento de uma pessoa, que é o general Braga Neto. O general Braga Neto tem a função essencial em toda essa tragédia e ele não foi convocado porque faltou a alguns colegas a decisão de fazê-lo. Só um ponto, Vera, por favor, porque o senhor falou que, no momento da resposta, o senhor disse que não teve como investigar. Mas a CPI tinha como investigar. E a partir do momento que surge o nome de um senador, ex-presidente do Senado, envolvido na manutenção de uma pessoa muito suspeita no cargo, que, quando ele é preso, ele vai até o gabinete do Omar Aziz, ato contínuo, por que não se vai à frente para investigar isso? Eu consegui maioria para aprovar o requerimento de convocação do Cássio, que é esse cidadão que você referiu do Amapá, mas o depoimento não foi agendado. Por isso, eu digo que não tive condições de completar essa investigação. Gente, já que a gente está com dois entrevistados, vou pedir para a bancada não fazer duas perguntas a cada vez, tá? Renato, por favor. Boa noite, Vera. Boa noite, senadores. Eu gostaria de fazer essa pergunta também para o senador Alessandro. Ao longo dos trabalhos da CPI, criou-se uma grande expectativa, pelos depoimentos midiáticos, de que iria se chegar a responsabilizar não só os peixes pequenos, mas também os peixes maiores. E o senador René, ele teve uma frase que ele falou bastante, não adianta rugir como um leão e no relatório mear como um gatinho. E ao longo dos depoimentos, o senhor também falou várias vezes para o, não sei se era técnico de interrogação, mas falava, nós já temos provas contra você. E o senhor repetiu isso várias vezes. A CPI criou uma armadilha para ela própria, prometendo algo, prometendo um relatório robusto, que agora ela está nessa situação que ela pode não entregar? E só na mesma pergunta, o senhor acredita que o senador Renan, tendo essa percepção, fez todos os indiciamentos possíveis e deixou para o resto da comissão o ônus de retirar as tipificações? Não, eu acho que o Renan cometeu um erro de forma de montar uma investigação. E é natural, ele não conhece nada desse ramo. Ele expandiu demais o leque e ele está misturando o que você está chamando de peixes grandes com peixes pequenos ou figuras tangenciais. Eu fiz uma sugestão de relatório para o próprio Renan, foi protocolada na sexta-feira. Eu aponto 18 pessoas. A tragédia brasileira teve um comando. Ela tinha uma estratégia estatal. Ela tinha Jair Bolsonaro, Braga Neto, Pazuello e uma série de pessoas atuando de uma forma extremamente organizada. Eles queriam que os brasileiros se contaminassem de forma rápida, adoecessem rapidamente para ter uma retomada. Eles acreditavam numa retomada econômica imediata. Eles, obviamente, estavam errados. Eles cometeram vários crimes para que isso acontecesse. Esse é o cerne da questão e tudo isso está muito bem provado. documentos, testemunhos, está aprovado. O que você não pode fazer, ou pelo menos não se deve fazer na investigação, é você expandir a um ponto em que você está confundindo a investigação do traficante com a investigação da testemunha do aviãozinho lá na ponta. É um pouco o que está acontecendo com o relatório do Renan. Mas acho que esses equívocos vão ser corrigidos naturalmente pelo diálogo do grupo majoritário da CPI. Todos nós temos interesse em ter o relatório votado, aprovado. E eu acredito que eventuais falhas vão ser corrigidas sem maiores problemas. Eu só queria complementar isso porque, na verdade, eu tenho uma observação tanto quanto diferente. A gente tem que entender que uma comissão parlamentar de inquérito, ela se equipara a um inquérito policial. E o inquérito policial é um sistema inquisitorial. Não há contraditório e não há ampla defesa. Então, nesse sistema, quando você termina a coleta de provas, vigora o princípio do indúbio pró-societar, diferente da fase processual, quando você tem ali, uma vez deflagrada a ação penal, atribuindo aquela denúncia feita pelo titular da ação penal, ateúdo que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, aí sim, se ao final, quando os autos estiverem conclusos para a sentença, havendo dúvida, vigora o princípio do indúbio pró-réu. Talvez por isso que o senador Renan tenha, diante daqueles indícios, que são circunstâncias que permitem você analisar que um fato existiu, existe ou existirá, e aí você coleta esses indícios, e aí você tem uma prova que vai dar a convicção que é a certeza da prática do crime. Por isso que eu entendo que ele ampliou o rol de crimes com razoabilidade, com provas tanto de natureza objetiva e subjetiva, porque nesse momento o que vigora é o indúbio pró-societar. Na dúvida, eu tenho que proteger a sociedade. Júlia, por favor. Oi, boa noite, senadores. Parabéns, boa noite, Vera. Boa noite. Eu vou fazer a pergunta para o senador Contarato. A gente teve uma CPI, e aí eu vou resgatar um pouquinho até a fala do senador Alessandro Vieira em relação ao Braga Neto, que não foi convocado por uma decisão, inclusive, que foi política. A gente teve uma CPI que evidenciou um papel dos militares durante a pandemia de força. A gente teve Pazuello no Ministério da Saúde, a gente teve o Exército produzindo toneladas de cloroquina, a gente teve o Coronel Elcio e outros. E o que eu queria lhe perguntar, senador, é qual o peso que deve ser dado para os militares no relatório para que a gente não encorra em uma espécie de anistia ou mesmo um apagão da história como ocorreu em fatos relacionados ao regime militar? Bom, inicialmente, nós temos que entender que qualquer militar, quando ele ocupa um cargo desse, ele está ali na posição de um civil. Então, as Forças Armadas, elas têm o seu papel constitucional que deve ser preservado. Agora, é uma característica muito forte desse governo você mapear várias pastas e aí eu te falo, eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado por dois anos, também foi mapeado ali com servidores, com órgãos de direção por militares. E isso, e não pela meritocracia, eu não estou entrando nem no mérito, eu não estou falando que não tenha militares que tenham capacidade para estar ali. Mas você colocar no primeiro e segundo escalão uma quantidade de militares dessa natureza e, ao final, eu não tenho dúvida. a regra, ela é clara quando no Código Penal, quando se trata do concurso de agentes ou co-delinquência ou concurso de pessoas, o artigo 29 é taxativo, ele foi adotado ali a teoria unitária e humanista que diz que quem de qualquer forma concorre para o crime responde pelo mesmo crime, seja ele militar ou civil. Então, eu espero que esse relatório ele alcance toda e qualquer pessoa que tenha agido para o agravamento da pandemia, seja nos crimes comuns, seja nos crimes de responsabilidade, seja como autor, seja como co-autor, seja como partícipe. Todos. Ninguém está acima da lei. Nem militares, nem tampouco o presidente da República. Wesley, por favor. Boa noite, Vera. Boa noite, senadores. Essa é a minha primeira pergunta e eu vou destinar aos dois. Os senhores apresentaram uma notícia-crime contra o procurador-geral da República, Augusto Aras, no Supremo, em que o acusavam de ter prevaricado diante dos crimes e arbitrariedades do presidente Jair Bolsonaro. Os dois também votaram contra a sua recondução ao cargo na PGR. Haja visto o alinhamento de Aras com o presidente Bolsonaro. Os senhores temem que o esforço investigativo da CPI possa ser frustrado, principalmente em relação ao presidente Jair Bolsonaro e Aras pode fazer com que a CPI que o Brasil acompanhou tão de perto acabe em pizza? Não, eu acredito que existem mecanismos para você superar uma eventual inércia do Augusto Aras, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Eu acredito que ela nunca foi utilizada nesse nível, uma omissão de um PGR, mas quando você tem uma figura como Augusto Aras, que é um político vestido de procurador-geral da república, político no pior sentido, você tem que pensar nas várias alternativas que você pode precisar. O Brasil precisa de respostas, o sistema tem que ser ativado, então nós, como senadores, em vários momentos, estamos adotando medidas que não são típicas de um senador. Uma notícia crime contra o presidente da república, contra o procurador-geral da república, mas a gente tem que fazer isso para fazer com que o sistema se movimente. Hoje você tem uma inércia muito grande, você teve uma ocupação política de espaços que são necessários para ter apuração e controle. E o papel de quem está aqui sentado numa cadeira de renovação, defendendo que mude o sistema, é enfrentar usando todas as armas possíveis na Constituição. Mas nós temos que entender que essa ação penal privada subsidiária da pública, ela só tem incidência na hipótese do procurador-geral se omitir. E isso ele não vai fazer. Então, se o procurador-geral da república opinar pelo arquivamento, não tem cabimento ação penal privada subsidiária da pública. Agora, é necessário, e aí, eu acho aqui que é um ponto importante de enfatizar, que o Supremo Tribunal Federal já deu dois recados ao procurador-geral da república. O primeiro foi quando eu, inclusive, fui um dos subscritores que representei contra o presidente da república por crime de prevaricação quando um servidor público efetivo do Ministério da Saúde vá à presença dele, relata irregularidades criminosas no contrato da Covaxin, ele diz que vai acionar a Polícia Federal, não faz, então ele claramente praticou o crime de prevaricação, previsto no artigo 319, foi representado ao procurador-geral da república, ele opinou pelo arquivamento, mas o ministro Alexandre Moraes devolveu, veja bem, se você pegar pela Constituição Federal, o Ministério Público tem duas funções essenciais, ele exerce a função de dominus litis, que é dono da ação penal, é titular da ação penal e custos leges, ele é fiscal da lei. Então, veja, o dono da ação penal, e se fosse em outro período do Brasil, se o procurador-geral da república opinasse pelo arquivamento, fatalmente o Supremo acataria, e não foi isso que ele fez. E agora, recentemente, a procuradora também determinou, opinou pelo arquivamento, quando o presidente sistematicamente pratica o crime de infração de medida sanitária preventiva, quando ele não utiliza máscara, distanciamento social, ela falou que não tinha crime, a ministra Rosa Weber também devolveu, e isso não é um procedimento normal no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo, ele está atento a essa inoperância do procurador-geral. Seis ministros já alertaram sobre a missão de Augusto Aras, seis ministros. Os senhores acreditam que o Supremo vai ser a última salvaguarda em relação ao PGR? No sistema democrático, a função do Supremo é justamente essa. O meu conterrâneo, o Ares Brito, dizia que é quem pode errar por último. Senador, senador Alessandro, o senhor é autor, como eu falei, na abertura do requerimento que originou a CPI e agora, nesse epílogo, oferece um relatório para mais ou menos balizar o do senador Renan. Diante dessa polêmica que houve hoje, inclusive controvérsia, o senhor acha que o seu relatório pode acabar sendo o relatório final ou não é essa a sua expectativa? Qual foi a sua expectativa ao apresentar esse relatório? O meu objetivo foi mostrar um roteiro técnico daquilo que foi visto na CPI. Eu fiz isso no começo da CPI, apresentando um plano de trabalho que foi parcialmente seguido. Eu imagino que vai acontecer a mesma coisa. Você pode aproveitar alguns trechos, mas eu não tenho nenhuma expectativa de competição de voto com o Renan Calheiros. Não é isso. É mostrar que existe um trabalho técnico feito pela CPI, que você consegue, sim, fazer enquadramentos por crimes gravíssimos de grandes autoridades, inclusive o presidente da República, mas você não pode desperdiçar energia com tipificações ou com enquadramentos muito frágeis. Esse é o meu objetivo. É um relatório sucinto, 149 páginas aproximadamente, e permite que as pessoas analisem e compreendam aquilo ali. E até possam, com base naquilo, analisar melhor o que o Renan está oferecendo, que é mais de 1.000, 1.200 páginas. É uma colaboração. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de construção ali. É uma investigação difícil você fazer com tantas cabeças trabalhando, mas acredito que ele vai chegar num bom resultado. Eu vi a Raquel acenando, só complementando essa pergunta da Vera, porque o relatório do senhor traz 18 indiciados, propõe o iniciamento de 18 pessoas, e do relator cerca de 70. Por que essa diferença tão grande numa mesma investigação? Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Eu vejo um esforço por tipificar condutas que são tangenciais. Então, veja, a CPI é da pandemia. Eu quero apurar ações e omissões do governo federal que geraram resultado na pandemia, na crise que nós sofremos. E aí eu tenho figuras ali que são tangenciais, gente que disseminou notícias falsas. Isso tem impacto? Tem impacto. Eu fiz uma frase que é um pouco grosseira, mas é verdadeira. Ser idiota, ser babaca, não é crime. Crime é você fazer política pública com base nessas opiniões idiotas. Então, ali eu tenho gente como empresários famosos que apenas fizeram uma proliferação de notícias. Talvez na CPMI das fake news, talvez no inquérito do Supremo Tribunal Federal consiga ter provas maiores de uma ação que mereça uma repercussão penal. Mas no que chegou na CPI da pandemia, não. Então, diferenciar isso e focar no que é mais importante, eu acho que ajuda no resultado final. Quer complementar algo? Depois, a gente vai continuar depois, mas só para encerrar essa questão, o senhor quer falar alguma coisa? Eu só complemento que eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que se deva ser responsabilizado, se tiver um mínimo de indício que caracteriza um crime, seja ele conexos ao principal, tem que ser levado, essas pessoas têm que ser denunciadas por esses crimes. Então, eu não vejo como um elemento de natureza objetiva, com a quantidade de indiciados. Tenha quantos indiciados fossem necessários nessa apuração, que ela é complexa. E olha que nós não estamos falando nem estados e municípios. Nós restringimos ali, aliás, a CPI, ela resgatou uma das coisas que estava inerte no Senado, que é o poder de fiscalização. O poder de fiscalizar o executivo. Então, eu acho que esse indiciamento, ele pode ser balanceado e, ao final, atribuir a responsabilidade a quem deva ser responsabilizado. Vocês já viram que vai ser quente essa discussão. A gente aqui está só começando, vai para um breve intervalo e volta já já com mais Roda Viva. Estamos de volta com esse Roda Viva de fase final da CPI, que já figura entre os assuntos mais comentados do Twitter. A pergunta agora é do César Feitosa. César, por favor. Senador Contarato, o Congresso, mais especialmente a Câmara, tem se votado contra o Ministério Público na aprovação, na votação de algumas leis, inclusive como uma resposta ao que foi a Lava Jato. Conversando com o senador na semana passada, inclusive, ele estava dizendo, poxa, nós entregamos a delação premiada para eles e eles usaram contra a gente. Há uma ofensiva, é claro isso. Já foram aprovadas a lei de improbidade administrativa, lei de abuso de autoridade, agora tem na Câmara para ser votada a PEC 5, que reformula o Conselho Nacional do Ministério Público. Queria entender para o senhor, queria saber do senhor, qual é a sua visão de onde isso vai terminar, qual é o futuro disso? Bom, eu espero que o Senado Federal tenha o compromisso como um dos principais atores daquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Se você pegar, eu comecei a ler o livro de como as democracias morrem, nós temos que entender que essa é uma técnica de você fragilizar o sistema de freios e contrapesos que nós temos e que foi com a Constituição Federal de 88, que nós tivemos a instituição do Ministério Público com tamanha importância, que tem que ser isenta, imparcial e com independência para poder punir do a quem doer. Então, isso me preocupa, eu sou radicalmente contra essa PEC 05, porque ela vai enfraquecer mais uma vez o Ministério Público, que é uma instituição de extrema importância para a democracia. Então, eu espero que os nossos colegas senadores tenham essa altivez, essa responsabilidade de coibir qualquer retrocesso com relação ao Ministério Público, porque esse sistema de freios e contrapesos, ele é extremamente necessário para que você não tenta aniquilar a democracia. Eu costumo dizer que a democracia é o terreno mais fértil para você plantar e colher direitos. e defender ditadura estando numa democracia é fácil, difícil mesmo é você defender democracia estando numa ditadura. Então, esse é o comportamento de quem quer ter o poder e fragilizar as instituições, os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, a lei que alterou, a lei de improbidade administrativa, ela vai beneficiar inúmeras pessoas que fizeram mau uso do dinheiro público. Eu não tenho dúvida disso. Se já era difícil você penalizar, agora com essa alteração e sempre com o discurso de que não, os políticos estão sendo sacrificados, não. O que está em jogo numa função pública não é só desvio de verba. Existe uma coisa muito mais sagrada que é chamada munus público. É o munus público que está em jogo. Então, nós não podemos admitir nenhum vilipêndio ao Ministério Público e essa alteração que teve na lei de improbidade administrativa eu acho que foi um grande equívoco. Eu não votei a favor dela. Eu tenho certeza disso. Eu e o senador Alessandro, nós estamos ali e estou agora trabalhando em cima para que não passe essa PEC 05. Certo. Júlia? Eu queria voltar um pouquinho para o relatório da CPI, mas pensando à frente o que é que ele pode trazer. A gente teve uma CPI que ela começou com negacionismo e desembocou na produção de fake news. Ele mostrou que essa produção não era tão ingênua assim. Ela tinha um, não sei se eu posso dizer, um mercado por trás. E aí eu queria perguntar, não sei se de repente o senador Alessandro Vieira que comentou sobre isso no bloco anterior, o que é que a gente pode ter a partir da CPI em forma de combate a essa disseminação de fake news não é fake news que é nociva à democracia. Só que eu lhe pergunto isso considerando toda essa discussão sobre fake news, que não é uma discussão simplesmente do que é notícia falsa ou não. Tanto que a gente tem nomes que hoje são investigados pelo TSE e pelo Supremo, mas existe uma dificuldade muito grande de se provar justamente o impacto dessas fake news. Então, a partir do que a gente tem na CPI, o que a gente pode levar para frente nesse combate à disseminação de notícias falsas que atacam a democracia? Júlia, vou pedir sua licença só para completar uma resposta ao César. A gente está repetindo no Brasil o roteiro italiano. A Itália, depois da Operação Mãos Limpas, elegeu um populista de direita e destruiu todo o aparato de combate à criminalidade. Nós estamos repetindo exatamente o mesmo roteiro. Com relação às fake news, o Senado já aprovou uma legislação sobre o tema, eu fui autor do projeto. Tem muita polêmica em cima disso que as pessoas ficam escudando as suas opiniões falsas na liberdade de opinião, no direito de expressão. Só que esse direito não existe ilimitadamente e o projeto que nós votamos no Senado não entra no mérito do conteúdo das manifestações, porque é muito difícil, a gente não pode abrir a brecha de criar um Ministério da Verdade. Mas nós podemos sim combater as ferramentas que são utilizadas para dar alcance à mentira, porque isso é técnico, isso custa muito dinheiro. Você tem redes de robôs, você tem contas falsas, você tem impulsionamento dissimulado, você tem todo um sistema de monetização baseado no discurso radical. Você consegue combater todas essas coisas sem entrar no mérito do conteúdo. Para tratar de conteúdo, tem que ser caso a caso na justiça. Então, o Senado já deu sua participação e a gente está sugerindo para o relatório final da CPI que se cobre da Câmara dos Deputados continuidade no processo. Tem que analisar, mudar o que quiser mudar e votar. Nós não podemos chegar em um outro ciclo eleitoral com a máquina de disseminação de notícias falsas à disposição de quem pagar, porque essa máquina não tem ideologia. Ela serve a qualquer um que tenha dinheiro para financiar. Wesley, por favor. Bem, eu vou aproveitar a deixa do senador Alessandro que falou sobre o legado da Operação Mãos Limpas na Itália, que elegeu um populista de direita, de extrema direita aqui no Brasil, para perguntar dos senhores sobre a Operação Lava Jato. Os senhores foram eleitos na onda de renovação política de 2018 e de combate à corrupção, muito naquela ambiência da Operação Lava Jato. Em entrevista ao Estadão, o senador Alessandro disse que a discussão no Brasil não pode ser entre quem rouba mais ou menos e disse que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, é uma figura importante da história do país. Já o senador Contarato foi alvo de ataques por criticar o ex-ministro Sérgio Moro. Nesse cenário, qual é a avaliação dos senhores sobre o legado da Operação Lava Jato e se os senhores se consideram lavajatistas? Eu acho que aquilo que está definido como lavajatista no sentido de combater a corrupção, entender que a corrupção faz parte de um sistema que destrói aquilo que o Brasil tem de melhor, nesse ponto, eu me considero, sim, sem sombra de dúvida, lavajatista. Mas você não precisa exceder limites da lei para cumprir a lei, para fazer uma operação policial, para fazer investigação. São duas coisas diferentes. Eu entendo, sim, que Sérgio Moro teve um papel fundamental na história recente do Brasil. Aquele tipo de operação se tentou fazer por décadas no Brasil e todas elas morreram na praia, enterradas em decisões de colegiados políticos, no STJ ou no Supremo. Castelo de Areia, Satia Graha, para cada uma delas você tinha o surgimento de alguma nulidade que era decretada e destruía toda aquela prova. O que eu não posso fazer é, com base em uma decisão processual, uma suspeição, uma discussão nesse sentido, que foi o que o Supremo decidiu com relação a Lava Jato e decidiu que só ia ser para o caso específico do Lula, mas já abriu para vários outros casos, como já se previa. Eu não posso permitir que essa decisão mude a visão de uma realidade que foi provada. Bilhões de reais foram recuperados. Nós tivemos dezenas de confissões. Nós tivemos ex-ministros devolvendo mais de 100 milhões de reais que tinha recebido em propina. Eu não posso rasgar a história e fingir que não existiu. Isso não significa que eu tenho que defender salvadores da pátria, porque ninguém é salvador da pátria e ninguém está imune a erros. Eu defendo que o sistema se aprimore, que você tenha condições de fazer essas apurações de uma forma sistemática, institucional. Não preciso de herói de capa e espada, preciso de um órgão público, Ministério Público funcionando bem, Polícia funcionando bem e um Judiciário que seja, nas suas cortes mais elevadas, descontaminado de tanta interferência política. Senador, o senhor falou em não exceder a lei e não ter heróis... Só um minuto, o senhor tinha pedido para os dois responderem. Termina de responder, senador. Na verdade, ninguém aqui é contra o combate à corrupção. Agora, os fins justificam os meios. Nós tínhamos um filósofo inglês, Stuart Mill, que veio estabelecer o utilitarismo e que ele falava o que vem a ser útil? Útil é aquilo que você vai alcançar o maior número de pessoas, vai beneficiar. Então, para Stuart Mill, era razoável você matar uma pessoa sã para distribuir os órgãos. Ora, nós temos uma declaração universal dos direitos humanos que no artigo 10 diz que toda pessoa tem que ser julgada por um juiz isento e imparcial. Nós trazemos isso para o Código de Processo Penal, que um dos princípios que rege mais sagrados dentro do Código de Processo Penal, e aí eu não estou entrando no mérito de quem foi condenado ou não, é o princípio da paridade de armas. Nós temos um Código de Ética da Magistratura que diz que o juiz tem que ficar equidistante, ou seja, a mesma distância entre o titular da ação penal, que é o Ministério Público, e a defesa. Quem aqui queria ser julgado por um juiz parcial? Porque hoje, sobre o discurso de que está combatendo a corrupção, nós vamos consagrar uma violência que foi a quebra do princípio da imparcialidade, que, diga-se de passagem, é causa de inunidade absoluta e essa suspensão foi declarada desde o primeiro grau. Então, eu não posso admitir que isso seja saudável dentro de uma democracia. Nós temos que lutar e preservar os méritos da Operação Lava Jato, combatendo a corrupção. Eu mesmo fui utilizado pelo Estado para agir de forma contundente contra pobres, negros de seminalfabetos por 27 anos, quando os crimes que maior prejuízo ocasiona a nação são crimes praticados por políticos. Quando se desvia a verba da saúde, você está matando milhões de pessoas. Quando se desvia a verba de educação, você está matando o sonho de milhões de jovens. Então, a Operação Lava Jato, ela veio para falar, olha, todos somos iguais perante a lei. Mas o que nós não sabíamos é que, por trás disso, nós tínhamos a quebra daquilo que é sagrado no processo penal, que é a quebra do princípio da imparcialidade. Renato, por favor. Eu iria fazer outra pergunta, mas eu não vou perder essa deixa. Como é que é, então, para um Lava Jatista e um ex-Lava Jatista ser aliado na CPI de Renan Calheiros, que é um dos principais alvos da operação e um dos principais críticos? Essa é uma pergunta excelente, Renato. É a que a gente mais escuta. Eu também gosto, porque eu sou sabatinado com essa pergunta. E é bom que aí a gente tenha a oportunidade de falar com o público amplo. Isso. Quem escolhe os participantes de uma CPI são os partidos. Renan Calheiros virou relator por indicação do MDB. Ele é um grande cacique do MDB. Eu não votei nele, o Fabiano não votou nele, ninguém votou no relator. Isso. Nós votamos no titular da presidência, Omar Aziz, que foi também indicado pela segunda maior bancada. É assim que funciona o sistema. O ministro Nelson Jobim, em um dos cursos que eu fiz, ele fez uma frase muito interessante. No parlamento, quem escolhe o seu interlocutor não é você, é o eleitor. Então, foi eleitor da Lagoas que colocou o Renan Calheiros lá. E se colocou, eu tenho que trabalhar com ele para chegar no resultado. E o resultado final da CPI me orgulha. Nós conseguimos produzir prova, nós conseguimos enfrentar situações que estavam ocultas. E isso se deu com toda tranquilidade e transparência. Não sou aliado em Renan Calheiros, não voto em Renan, nunca votei. Pelo contrário, tenho que me arrepender hoje de ter votado no Davi, mas era a alternativa que eu tinha. Melhoramos dois anos depois. Eu tive que escolher entre Rodrigo e Simone. Melhorou bastante o Senado. Mas não tem nenhum tipo de aliança política. Tem um relacionamento de um colegiado que precisa ter maioria de votos para aprovar qualquer coisa. E isso persiste em tudo que a gente faz lá. Uma boa ideia precisa de 41 votos. evitar uma péssima ideia da mesma forma que precisa de 41 votos. E você só consegue isso negociando sem precisar abrir mão de nenhum princípio. Senador? Eu concordo, Ipsilíteris, com o meu colega Alessandro. Eu não sou membro da CPI, eu não sou nem titular, nem suplente, mas eu entendo que como é função de um senador poder participar efetivamente, sempre que eu tenho oportunidade, que é dada a possibilidade de fazer alguma intervenção, eu tomei. Agora, quem efetivamente escolheu o presidente e o relator, isso foi uma decisão que passou pela bancada desses partidos e que nós temos que acatar dentro do Banco da Democracia. Raquel, aproveitando essa deixa da pauta anticorrupção que os elegeu e, enfim, na esteira da Lava Jato, a gente viu que aumentou muito a representatividade de policiais civis, militares, membros das forças, o que acabou incomodando a velha política que hoje reage e, por exemplo, está no Senado parado o Código Eleitoral da deputada Margarete Coelho que propõe a quarentena para policiais integrantes do Ministério Público, policiais civis, como os senhores. Seria uma quarentena de quatro anos para se candidatar ao cargo público. Então, não tem nem garantia se vai ser eleito ou não. Os senhores concordam com essa quarentena? Ela é, de fato, um mecanismo para evitar, como alguns dizem, a distorção dos papéis dentro do Parlamento? Não. Primeiro, ela é absolutamente inconstitucional. Ela gera uma distinção que a Constituição não permite. E, segundo, você compara o que faz de interferência política um policial civil e um secretário de uma prefeitura de obras ou de saúde que manipula numa cidade como Rio de Janeiro seis bilhões de reais, por exemplo. então, ele vai ter uma quarentena de seis meses e o policial precisa de quatro anos? Nós reduzimos os prazos das pessoas que praticam improbidade administrativa. Eu vou colocar prazo para juiz e promotor? Isso é só mais um dos vários atos que a gente está vivenciando ali que são de destruição de qualquer risco de mudar o sistema. Porque a eleição de 2018 não deu certo do ponto de vista de uma mudança radical no executivo, mas ela mudou muita coisa. Ela mostrou que dá pra chegar no Senado e fazer a diferença sem ser político de carreira, sem ser filho de ninguém que seja da política, sem ser milionário. A minha campanha foi barata, a do Fabiano também, uma campanha super barata. Então, isso ameaçou o sistema e o sistema está reagindo de todas as formas possíveis. A lei de improbidade que o Fabiano citou, ela beneficiou imediatamente 14 senadores que terão seus processos arquivados. O cidadão relata um projeto dessa magnitude e tem dois processos automaticamente arquivados pela lei que ele aprovou. Não tem como achar isso constitucional, racional ou moral. Mas está nessa luta de sistema político que só vai pra frente com uma manifestação de força do eleitor, novamente em 22. Na urna, né? Na urna. Mas, na verdade, a eleição de 2018, pra mim, a população, ela deu um recado muito claro. Ela estava cansada dos mesmos com os mesmos resultados. A população começou a entender que o preço do voto é o preço de uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade. Agora, se nós pegarmos na eleição de 2018, quando nós fomos eleitos, houve uma renovação no Senado de 85%. Agora, não basta você ser novo na política se deixando contaminar com a prática da velha política. Porque eu digo que você não está nem trocando seis por meia dúzia, você está trocando seis por cinco. E isso eu acho mais grave. Então, eu acho que isso não vai passar nesse sistema de quarentena. Eu acho que toda e qualquer pessoa legitimamente está aí dando, podendo construir, colocando o nome pra que a população o avalie. Eu mesmo, por exemplo, eu tive muita resistência. Confesso pra vocês que assim como hoje eu vejo a população criminalizando a política, eu também cometi esse grave erro. Foi quando, mais uma vez, fui inspirado por Martin Luther King quando ele diz que o que assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Então, eu tenho que me fazer inserir nesse projeto porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade. E pra transformar é necessário que você coloque. Seja que você venha da força policial, da polícia militar, da polícia civil, da magistratura, do Ministério Público, não importa. A premissa é constitucional. Todos somos iguais perante a lei. Senador Alessandro, voltando um pouquinho pra CPI e voltando pra um dos principais nós dessa reta final que são as imputações ao presidente Jair Bolsonaro. O senador Renan Calheiros quer imputar a ele 11 crimes. O senhor fala em 5 crimes. O que que está de errado aí nessa configuração que ele propõe? Eu não diria que está errado, tem uma discordância técnica. Tudo aquilo que o Renan colocou e o Fabiano foi muito feliz em colocar, tudo aquilo que ele botou no papel tem alguma base jurídica. Talvez não seja a melhor ou a majoritária em alguns pontos, mas tem base. O que eu defendo com relação a Jair Bolsonaro me parece bem configurado, está baseado no parecer que foi feito pela comissão de especialistas liderada pelo professor Miguel Reale Júnior. Então, o crime de epidemia agravado pelo resultado da morte parece muito claro. Jair Bolsonaro apostou na imunidade de rebanho natural, gerou uma aceleração da pandemia com a consequência de milhares de mortes. Você tem estudos que computam mortes evitáveis entre 120 mil e 400 mil vidas perdidas por uma política equivocada. Então, esse é um crime e é um crime muito grave. Você tem um crime de responsabilidade na medida em que ele nega o acesso à saúde pública, ele nega o direito à vida aos brasileiros, isso está bem configurado. Você tem um crime contra a humanidade, você tem todo esse número de mortes evitáveis causadas por uma política pública deliberada do Executivo. E você tem algumas coisas menores como o desrespeito a medidas restritivas sanitárias, a incitação ao crime constante. Bolsonaro passou meses incitando as pessoas a enfrentar prefeitos, governadores, a desrespeitar ordens inclusive judiciais. Isso, para mim, é sólido. As imputações de homicídio enfrentam alguns problemas técnicos. Você tem um homicídio que não tem uma vítima específica. Isso não me parece tecnicamente muito sustentável. Você tem a questão do genocídio que, como eu não consigo encontrar a configuração tão clara no tocante aos povos indígenas no sentido de impacto de medidas feitas direcionadas para eles, esse é um ponto em que os senadores do Amazonas, Eduardo Braga e Omar Aziz, se posicionam bastante e também não tem consequência maior do seu ponto de vista de penalidade, porque o crime contra a humanidade tem rigorosamente a mesma consequência. Então, é por aí que a gente vai. Acredito que o Renan e o conjunto dos senadores vai acabar buscando um meio termo e garantindo o fato. A gente está aqui discutindo se o presidente da República merece ser condenado a 50 ou a 150 anos. Convenhamos que não faz diferença. É um criminoso do mesmo jeito. Concorda, senhora? Eu entendo que o genocídio dos povos tradicionais está caracterizado. Por quê? Porque quem detém a personalidade jurídica e direito público externo que tem competência para celebrar contratos para aquisição de insumos e vacinas é o Estado brasileiro através do presidente da República e seus ministros. O artigo 6º, corroborado com 196 da Constituição, é claro quando diz que a saúde é pública, é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, quando o presidente ele se omite, a relevância da omissão ela é estampada no Código Penal. Quando se diz a omissão é penalmente relevante quando a gente tem a por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E o que ele fez com os povos originários, que eu defendo o genocídio da população indígena, que mais de mil índios vieram a óbito, é que ele só foi estabelecer medidas para vacinação e proteção desses povos depois que foi impetrada uma ADPF em que o ministro Barroso determinou. Então, a omissão dele ali é relevante, digo mais, ele não foi uma decisão equivocada, foi uma decisão criminosa, porque o conceito de dolo no Brasil, ele é claro, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, dolo aí é intenção, mas o legislador ele prossegue, ele fala, ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então, ele agiu por omissão e a relevância da omissão dele é grave, ele agiu por dolo e ele tem nexo causal entre a omissão dele e o resultado, logo impõe-se um indiciamento, veja, aqui vigora o princípio do indúbio pró-societar. Então, tem que ser indiciado. Renato, para a última do bloco. Para o senador Alessandro, ainda falando sobre o relatório do senhor, o senhor mencionou antes o general Walter Braganeto, o senhor mencionou que ele não foi convocado por questões políticas. Gostaria de saber, em primeiro lugar, se eram só questões políticas ou se algum senador apresentava um receio pela estabilidade do país e eu gostaria de apresentar outro nome que o senhor mencionou no seu relatório, o senhor propôs o indiciamento que é o do ministro da economia. Por que ele foi tão blindado ao longo dos trabalhos da CPI? Você tem aí duas formas de temor diferentes e são senadores sérios que falavam sobre o receio de ter uma reação das forças armadas na hipótese do general Braganeto ser chamado para a CPI e ser submetido a um interrogatório. Era um receio efetivo de senadores veteranos que tem um temor ainda baseado naquilo tudo que viveram no regime militar. Esse é um ponto. Outro ponto era o receio de ter uma contaminação da economia por conta de uma convocação de Paulo Guedes. Só que tanto Braganeto como Paulo Guedes tem função essencial na tragédia brasileira. Porque quando Paulo Guedes deliberadamente retarda a entrega do auxílio emergencial ele força as pessoas a ir para a rua. Tudo como parte de uma estratégia de acelerar a contaminação. Isso é fato. Nós passamos os primeiros meses de 2020 sem auxílio emergencial por conta de uma decisão política do Ministério da Economia. Inclusive com documentação do Adolfo Sachida dizendo exatamente isso. A pandemia está acabando e não tem que pagar mais nada. Braganeto por seu lado era o segundo homem na hierarquia. Ele tinha literalmente o controle dos contratos de vacina quem decidia se acelerar ou retardar a contratação como é que os ministérios iam atuar até as empresas públicas estavam sob guarda do Braganeto. E eu não posso a pretexto dele ser general de quatro estrelas deixar de chamar ou deixar de indiciá-lo. Numa democracia está todo mundo submetido à mesma lei. Não interessa se usar farda ou não. Mas o senhor acha que esse receio tem um fundo de verdade? Olha, eu acho que o 7 de setembro deu uma amostra muito interessante com relação a isso. A gente chegou no 7 de setembro com um temor muito grande de mobilização de forças armadas e polícias militares. O que a gente viu na prática não foi nada disso. A gente viu um grande número de apoiadores do presidente o que é legítimo é democrático praticando atos que não são legítimos e não são democráticos. Isso deve ser responsabilizado. Mas as polícias continuaram trabalhando e o Exército muito claramente deixou a marca de que não ia participar de nenhum tipo de quartelada. Então, eu acho que essas figuras que se destacam da força e vão trabalhar no mundo civil viram políticos. Braga Neto e o ministro Ramos são nada mais do que o centrão de farda. Não tem por que usar meias palavras. Eles participaram de todo o processo de negociação com figuras como Arthur Lira, Ciro Nogueira. As trocas são as mesmas. O fato de ter usado uma farda no passado não protege esse cidadão. Certo. Com isso, então, a gente encerra o nosso segundo bloco do Roda Viva. Vai para mais um rápido intervalo e volta já já com muito esclarecimento com os senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato. Bradesco. Experimente o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva que é um dos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter nessa noite. Você pode assistir no Twitter, assistir no YouTube, na TV em múltiplas telas. Senador Fabiano, o senhor mesmo ressaltou que não é membro nem suplente na CPI, mas deu algumas das contribuições mais técnicas, como eu disse aqui no início. Queria ouvir o senhor sobre a ideia do senador Renan Calheiros de indiciar os filhos do presidente da República no relatório. O senhor acha que há indícios suficientes para isso e não pode ficar uma cara de vendeta política? Eu acho que esse ponto para mim é o mais sensível. Eu acho que você fazer um indiciamento primeiro sem ouvir o indiciado já não é uma coisa positiva. E acho que as coisas elas podem serem apuradas ou provocadas para que as instituições que têm legitimidade para fazer isso, seja a Polícia Federal, seja o Conselho de Ética do Senado, no que pese eu ter milhões de críticas ao Conselho de Ética porque ele foi feito para não funcionar, ou o próprio Ministério Público. Então, eu não teria, eu não ficaria, vamos dizer assim, confortável em falar que houve atribuição desse tipo penal ou aquele com essas pessoas vinculadas diretamente ao presidente da República. Eu acho que a CPI ela tem que pegar dentro daquilo que nós temos a percepção do que é indício, que é toda circunstância que vai caracterizar que um fato existiu, existe ou existirá e esse conjunto que aí vai formar a convicção para você indiciar. Eu não teria essa convicção hoje. Júlia, por favor. Eu queria fazer, na verdade, mais uma provocação. A gente, quando olha o mapa da CPI, tem um personagem lá que é bem curioso, que é o PP. O PP, ele aparece em momentos chaves. A gente tem Ricardo Barros, o PP. A gente tem o próprio Sirio Nogueira que atuou em momentos decisivos até para blindar representantes de farmacêuticas e outros. A gente tem o Túlio Silveira, se eu não me engano, o PP de novo. Será que não está na hora de uma CPI do PP? É uma excelente ideia. O PP está envolvido em todos os grandes casos de corrupção no Brasil há muito tempo. A corrupção, eu digo sempre, não é uma questão ideológica, é uma questão de conduta humana que floresce quando não é fiscalizada. E o PP consegue aderir a cada governo que passa e vai mantendo suas práticas e seus nichos. Muito claramente, no caso da saúde, você tem uma interferência ali do partido. Uma interferência que invadiu os estados também. O mesmo esquema que rodou no Ministério da Saúde rodou na Secretaria de Saúde do DF e rodou em alguns outros estados da federação. Eu não sei se uma CPI, mas passa do tempo do Ministério Público e do próprio Judiciário botar para andar aquilo que está já há muito tempo apurado. Nós temos vários colegas que respondem a meia dúzia de processos há muito tempo e você não tem decisão, você não tem julgamento e as pessoas continuam tendo a possibilidade de votar num cidadão que potencialmente cometeu crimes gravíssimos. Mas no caso que chegou mais próximo disso que a Júlia falou, que foi uma denúncia específica sobre o partido tal do quadrilhão do PP, houve um arquivamento. Você teve uma mudança de configuração. você tem muito claramente uma redução de impacto daquilo que foi feito pela Lava Jato. E dentre essa movimentação você tem essa sequência de arquivamentos. Quando eu tenho um ministro do Supremo que é indicado e tem relação próxima de amizade com investigado, o que se espera é que esse ministro não participe de votação. Não foi o caso. Isso se repete. Nós temos um problema grave nas cortes superiores brasileiras. Você transformou em natural o que não é natural. a obrigação de ser, como bem falou o Fabiano, isento, inerte, distante, ela não é só para o juiz da comarca. Ela é para todo magistrado, inclusive para o ministro do Supremo. E não é isso que você vê nos jantares, nas festinhas, nas reuniões, que são feitas a toda hora em Brasília entre acusados, investigados, julgadores, com os efeitos que nós conhecemos. Quer completar algo? Eu queria só completar porque eu acho isso também muito sensível. Em direito a gente tem uma coisa chamada que foi abolida que era chamada responsabilidade penal objetiva. O que vem a ser isso? Se você tem um presídio com 100 presos e mata-se um preso ali a paulada, quem matou aquele preso? Pela responsabilidade penal objetiva você condena 99. Isso acabou, graças a Deus. Eu acho que quando você pega e fala de um partido, a gente tem que ter muita cautela porque tem que vigorar ali o princípio da impessoalidade. Você tem que atribuir responsabilidade a quem efetivamente tem essa responsabilidade. busque dentro do partido quem está com esse desvio de conduta que caracteriza ou não ato passivo de punição no Conselho de Ética ou expulsão do partido ou responsabilidade civil, criminal ou administrativa. Mas generalizar um partido político eu acho que dentro da democracia isso não é saudável. Wesley. Senador Alessandro, eu vou aproveitar e deixar da sua última fala para a gente discutir um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal. O senhor, quando o presidente Jair Bolsonaro tomou a atitude inédita de apresentar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o senhor disse que aquilo era cortina de fumaça e que ministros devem ser investigados por fatos concretos. Bem, corta para 2019, o senhor apresentou um pedido de impeachment contra os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes por terem agido de ofício por suposto abuso de poder ao instaurar o inquérito das fake news. Esse mesmo inquérito municiou o trabalho da CPI e foi utilizado, muitas das provas foram utilizadas pelo senador Reina Calheiros. Passado esse tempo, o senhor reavalia a sua decisão e qual é a análise do senhor sobre o papel do Supremo hoje em dia? Wesley, a minha opinião individual nesse caso continua exatamente a mesma. Para mim, esse inquérito é absolutamente inconstitucional. É um inquérito sem prazo, sem investigado, onde a pessoa é ao mesmo tempo vítima, investigador, julgador, denunciante. Para mim, isso não funciona. Só que entre uma coisa e outra, entre abril de 2019, quando eu apresento o pedido de impeachment e a decisão de Bolsonaro entrar com o mesmo pedido mais adiante, você teve uma decisão do Supremo. O pleno se reuniu e por 11 a 1 decidiu que aquele procedimento era legal e constitucional. E no nosso sistema, quando isso acontece, você tem que silenciar. Eu continuo com a mesma opinião, mas tenho que me curvar o fato de que o Supremo entendeu que não é assim. E dessa forma, a gente tem que entender. Eu tenho convicção de que vários ministros das Cortes Superiores, não é só o Supremo, precisam ter suas condutas individuais apuradas. Não é a instituição, não é o Poder Judiciário. São pessoas que se portam de uma forma que, para mim, é incompatível com o bom exercício da magistratura. Perfeito. Só aproveito essa última fala do senhor para perguntar se agora, ao término da CPI, o senhor pretende se esforçar para ressuscitar, enfim, colocar em pauta novamente a CPI da Lava Toda. Nós temos aquele primeiro pedido até hoje pendente de recursos para o plenário. Davi Alcolumbre fez uma manobra. Nós tínhamos o número necessário de assinaturas, nós tínhamos fato determinado, mas ele levou para a CCJ para uma espécie de votação. E ali você teve claramente um acordo entre bolsonaristas, petistas e o DEM, onde você teve o arquivamento na CCJ com recurso para o plenário. Esse recurso nunca foi encaminhado. Ele seguiu um roteiro que com Davi Alcolumbre aconteceu muito, que é oportunamente farei. E o oportunamente é o oportunamente do interesse dele, não do interesse público. Como agora no André Mendonça, mas a gente trata disso depois. César, por favor, ou agora, se César quiser. Não, vou com o senador Alessandro. O que está acontecendo agora nessa discussão sobre o relatório é resultado também de um trabalho de cinco meses em que houve muita divergência, especialmente no G7. O G7 começou muito unido em torno do plano de trabalho que o senhor fez, mas aos poucos alguns foram saindo. O G7 virou um tal de G6 com o Eduardo Braga flutuando ali um pouco com os governistas e algumas votações e algumas discussões. Depois o Tasso Gereissati acabou mais para esse final ele e o Otto Alencar acabaram sendo uma voz dissonante também. E nesse final, especialmente pelo fato do presidente Omar Aziz segurar um pouco os documentos, não dando acesso a todos, fazendo aquela determinação que só quem fosse o autor do requerimento poderia ter acesso ao documento enviado pelo órgão competente. Isso acabou gerando um racha também porque o próprio relator Renan Calheiros ficou sem ter acesso a documentos que eram super importantes para a investigação. Por que esse racha que houve e que agora está sendo muito importante para essa consolidação desse relatório foi vaidade, política local? Você tem vários fatores. Uma investigação que é conduzida por tanta gente sempre tem um risco de ter interesses diferentes. em regra, em Brasília, no Congresso em geral, você tem vários interesses transitando em paralelo. No caso específico da decisão do Omar de restringir os documentos, ele estava seguindo da forma dele uma decisão da ministra Carmen Lúcia. Ele realmente foi constrangido a ter mais cuidado com a divulgação de documentos, mas fez isso de uma forma que para mim foi excessiva. Retardou o trabalho, mas foi corrigido. A gente passou umas três semanas com dificuldade e depois solicitamos e conseguimos ter acesso para levar para a reta final do trabalho. Eu acho natural que as pessoas tentem buscar protagonismo político, acho natural que cada um tente ter um interesse particular no seu Estado, do seu ponto de vista de mais destaque, enfim, mais relevo, contemplado. Isso aí faz parte, acho que dentro do que se espera de uma comissão parlamentar de inquérito. O que ainda não pode é permitir que se sobreponha o interesse público. Os fatos são graves demais para a gente ficar brincando de fazer política paroquial. Eu acho e tenho, assim, bastante convicção de que a gente vai conseguir ultrapassar essa fase e essas pessoas que você cita, Otto Alencar, Tassi Eressat, são veteranos da política, colaboram muito no sentido de trazer a coisa para um equilíbrio maior. Entender que a gente está numa reta final, uma semana, duas no máximo, e a gente tem que entregar para a população o resultado que ela espera e vamos fazer isso, tenho certeza. Raquel? Falando sobre essa questão do relatório hoje, o senador Omar Aziz, ex-presidente, disse o seguinte, que ele vai votar o relatório que foi vazado, que ele não admite retirada de informações, de indiciados, o que pode acontecer é acrescentar novos fatos. Os senhores acreditam que esse vazamento de parte do relatório foi uma estratégia do senador, do relator Renan Calheiros, para evitar esse tipo de mudanças no documento dele que já estava pronto e concorda com isso e não retirar informações? Não, não tivemos vazamentos, Raquel, a CPI toda. A CPI vazou o tempo inteiro. E acho que muito mais por um interesse de ocupar espaço na mídia, não por uma questão de estratégia para votações ou coisa parecida. E o relatório, até a sua leitura, ele é de autoria própria do Renan. Se o Renan quiser tirar tudo, ele tira tudo, quiser colocar mais um dobro de pessoas, ele bota e não tem como o presidente evitar que isso aconteça. Eu acho que é mais uma reação do Omar a insatisfação de não ter tido acesso ao documento. E esse foi realmente um compromisso que o Renan não conseguiu cumprir, que era dar acesso para que ele pudesse ter o mínimo de noção do que estava sendo apresentado. Isso não foi feito. Certamente será corrigido ao longo dessa semana. É um relatório muito extenso, a gente tem que analisar com cuidado, as equipes técnicas têm que analisar porque a maioria dos senadores não tem informação jurídica ou experiência em investigação. Então, você não pode pegar um catatal de 1.200 páginas, colocar no colo do médico com o Mota Alencar e dizer, vota que é isso aqui. Não dá para ser assim. Tem que ter um tempo de análise com a equipe técnica dele, os juristas que trabalham com ele. Eu acho que isso vai ser corrigido. Tenho certeza que algumas coisas serão alteradas porque precisam ser alteradas, mas vai se manter a autoria do relatório com o Renan Calheiros e eu tenho certeza que será votado e aprovado por maioria. O senador Fabiano concorda? Não, eu concordo sim. Eu acho que... É claro que essa coisa de vazar, eu não acho isso prudente, eu não acho isso saudável, eu não acho que isso fortalece a CPI, muito pelo contrário. eu acho que ela enfraquece um trabalho que foi para mim já devidamente substanciado por provas irrefutáveis. Eu jamais imaginei que eu fosse presenciar aquilo que eu verifiquei ali. O comportamento da Preventicênio e você estabelecer um prazo de permanência e depois deixar a pessoa morrer. Isso é um incídio qualificado com recursos que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. você ter gabinete paralelo, você recusar 101 ofertas da Pfizer. O gabinete paralelo não existe dentro do organograma do Estado Democrático de Direito, isso é uma ocupação de função pública. Então, você tem ali uma série de coisas. Eu espero, eu entendo que o relator, já que houve a confiança nele, ele tem, ele acredita, eu acho que uma das melhores virtudes no ser humano é a humildade. se tiver que reconhecer que tem que adequar ali, retirar ou acrescentar, eu acho que isso vai acontecer e quem vai ganhar com isso é a população brasileira. Renato? Gostaria de perguntar para o senador Fabiano Contarato. Um dos momentos mais marcantes da CPI foi quando o senhor reagiu ao ataque homofóbico do empresário bolsonarista Otávio Facuri. Eu não sei se o senhor concorda, mas existe uma contradição porque o senhor recebeu o apoio de todos os senadores naquele momento. Só que o Senado, por outro lado, é uma casa que não vota direitos para homossexuais e para a população LGBTQIA. O senhor acha que o apoio que o senhor recebeu é um sinal de mudança ou o senhor admite que existiu ali um pouco de oportunismo de atacar o adversário usando a causa do senhor? Eu não tenho dúvida que muitas das demonstrações de solidariedade, ela foi proforme. O ato de solidariedade, ele tem que ser revestido com um comportamento concreto, assim como o pedido de perdão. É muito nobre um pedido de perdão, desde que você faça o reconhecimento da culpa e você mude o comportamento. Então, só para você entender, Renato, que logo depois daquele episódio, eu não imaginei que ia tomar a proporção que tomou, eu tive a reunião de líderes. E na reunião de líderes, todos novamente se solidarizando e eu falei assim, olha, eu quero fazer uma provocação com vocês. Vamos pegar, eu não vou pedir nada diferente, eu só vou pontuar para vocês, direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito à adoção, direito à declaração de imposto de renda em conjunto, direito ao recebimento de pensão, no caso de óbito, nome social, criminalização da homofobia, direito de doar sangue. Todas essas conquistas, graças a Deus, obtivemos pela via do Poder Judiciário. Mas é uma via precária, porque hoje a composição do Supremo é uma. Então, eu falei com eles, transforme o ato de solidariedade e vamos fazer um pacote com todos esses direitos que já estão sedimentados por decisão, seja do CNJ, seja do Supremo Tribunal Federal, e vamos botar na lei. Essa é a demonstração de solidariedade. Porque dizer, olha, eu me solidarizo com você, é muito simples. Você me pedir perdão, é muito simples. Mas o que você está fazendo para demonstrar que aquele seu pedido de perdão ou demonstração de solidariedade se transformou num ato concreto que vai reduzir, diminuir e vai implementar aquilo que está, desde o dia 5 de outubro de 1988, no artigo 3º, inciso 4, que diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Infelizmente, o Congresso Nacional é uma casa que sistematicamente fecha as portas. Não só para a população LGBTQIA+, mas para as mulheres, negros, índios, quilombolas, pessoas com deficiência. Com isso, então, a gente encerra esse terceiro bloco, vai para mais uma rápida interrupção e volta já já com os senadores Fabiano Contarato e Alessandro Vieira. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva. A gente tem esses dois blocos que são um pouco mais curtos, então, vou fazer perguntas mais específicas sobre essa fase da conclusão. Peço que a bancada também tente não fazer muita pergunta dúvida. Senador Alessandro, em relação ao gabinete paralelo, que é algo que ficou bem consubstanciado à existência dele. É fácil fazer imputação de crimes a quem não tinha caneta e não tinha função pública a exercer? Eu tenho dificuldade em fazer sem imputação. Fabiano, acho diferente. O que eu estou fazendo é apresentar a sugestão de que a gente deixe mais claro na legislação que é proibido um governante ter esse tipo de aconselhamento. Você tem que fazer cumprir aquilo que está na Constituição, que é a regra da transparência, da publicidade. Mas eu não consigo, nesse momento, fazer uma imputação criminal para essas figuras. Wesley, depois Júlia. Senador, vamos dar rapidinho, senador Contarato, vamos dar rapidinho o assunto, porque o senhor é um ex-delegado da Polícia Civil, assim como o senador Alessandro, e há alguns dias repercutiu nas redes sociais um vídeo de um policial militar do seu estado, do Espírito Santo, agredindo uma mulher negra com socos e joelhadas enquanto o colega imobilizava. Em maio desse ano, a gente viu que a Polícia Civil do Rio de Janeiro matou 28 pessoas na favela do Jacarezinho. E casos como esses não são exceções. Diante disso, o senhor, que é oriundo das forças policiais, avalia que as nossas forças de segurança pública têm componentes racistas e antepobre? E quais são as vias no parlamento para mudar isso? Bom, imaginar que nós tivemos mais de 338 anos de escravidão, isso tem sequelas por muito tempo. Nós temos um Brasil que tem um racismo estrutural em todas as áreas. Nós temos um país que é sexista, que é homofóbico, que é racista, que é misógino, que é xenofóbico. Isso é uma realidade. Então, esse tipo de comportamento, como que eu vou falar? Isso tem que nos inquietar. A gente não pode perder a capacidade de indignação. Antes da pandemia, eu estive, por exemplo, em Salvador e mais de 85% da população de Salvador é composta de negros e pardos. E nunca um prefeito foi eleito negro ou pardo. Isso tem que nos dar uma resposta. Eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, dos 24 deputados, todos homens, nenhuma mulher. Ora, mas 52% da população brasileira é de mulheres. Então, qual o percentual dessa população que está sendo representada no Congresso Nacional? É claro que nós temos a ocupação de um espaço privilegiado e aqui nós temos que reconhecer homens, brancos, cis. E vira e mexe, você falar que o Congresso Nacional representa o povo, sociologicamente, está errado. O Congresso Nacional representa camadas. Os policiais elegem policiais, eles vão lutar pelos interesses daquela categoria, e os médicos, elegem um médico que vai lutar pelos interesses daquela categoria. Mas eu peguei dados recentes do IPGE, nós estamos com 80 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extrema pobreza, 25 milhões de desempregados subutilizados. Quem representa essa população? Vira e mexe, eu falo no Senado, mais uma vez, estamos nós, brancos, homens, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Esse episódio, eu mantive contato com o governador, agora eu espero, e aquela fala que eu tive, que o colega que me perguntou, o Renato, ela não foi uma fala só que vai atingir a população LGBTQIA+, porque foi violada ali um dos pactos dos quais o Brasil é signatário, foi violada ali o princípio da dignidade da pessoa humana que engloba negros, mulheres, homens, população LGBTQIA+, enfim, todas essas pessoas que eu não chamo de minorias, chamo de maiorias minorizadas. Certo, Júlia, por favor. Eu vou voltar um pouquinho ao início do programa em relação ao rastro que a gente teve no G7, justamente nesse finalzinho, reta final. E aí eu queria fazer uma pergunta direcionada ao senador Alessandro Vieira. O senhor acha que foi uma boa estratégia colocar as divergências em relação a um eventual relatório principal em um relatório paralelo? Quase que não saem. Foi a forma, Júlia, de garantir que você tenha isso materializado, você possa nortear a discussão. Como eu disse, o colegiado, na sua imensa maioria, não tem formação jurídica, não tem experiência em investigação. Então, o que a gente fez ali foi dar um norte. A partir daquilo ali, você pode ter uma composição total de mais tipificações. Então, por exemplo, o Fabiano vê muito bem configurado o genocídio, que eu não vejo. Mas isso pode chegar a uma composição, porque ele argumenta tecnicamente e mostra. E esse processo de convencimento enriquece o debate e favorece aos senadores que não são da área uma compreensão maior. A gente está fazendo uma coisa muito séria. Você acusar uma pessoa, você indiciar uma pessoa por um crime, é uma coisa séria. Não pode ser feita de uma forma aleatória, ligeira, sem prestar muita atenção no que está fazendo. Então, acho que é uma colaboração e, para mim, foi muito importante, porque foi um trabalho muito grande para ter essa CPI. A gente teve que ir ao judiciário para ela existir. Ela não seria instaurada pelo presidente Rodrigo Pacheco. Eu fui juntamente com o colega Jorge Cajuru. Para colocar de pé um plano de trabalho com pessoas tão diferentes e fazer a coisa andar também não foi fácil. Então, chegar na reta final, é importante você garantir, dizer, olha, nós chegamos até aqui e tem, sim, resultado. Vamos ter um trabalho de composição, de ajuste, mas tem resultado. Vale a pena acreditar e fazer com que isso se repita. O parlamento tem que fazer mais a função de fiscalização. Aliás, eu acho que já deu o resultado. Porque se não fosse a CPI, a população não estava vacinada. Se não fosse a CPI, nós não tínhamos cortado, impedido que contratos milionários com dano ao horário público fossem cancelados. É fato. Raquel. Aproveitando, pergunta rápida, já que o bloco é mais curto, então, para ajudar, em relação à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o senhor disse, se arrepender, eu vou estar no Davi Alcolumbre para o presidente do Senado. Ele agora, com a pauta de André Mendonça, a indicação parada na gaveta. O que acontece e o que o presidente do Senado deveria fazer? A pergunta é aquela que eu fiz ao próprio Davi Alcolumbre. Eu pedi que ele me mostrasse um único motivo republicano para não agendar a sabatina. O Senado tem uma função nesse processo de preenchimento da vaga, é avaliar se o indicado tem os requisitos de notório saber jurídico e reputação ilibada. A gente não escolhe ministro, a gente não negocia a nomeação de ministro. E o Davi não foi capaz e não é capaz de apontar nenhum motivo republicano. O que ele está fazendo é usar uma posição, uma cadeira de presidente da CCJ para tentar obter algum tipo de vantagem do governo federal. Que vantagem? Só quem pode falar é ele e o próprio Jair Bolsonaro. Ele respondeu sobre o motivo não republicano? Não, ele foi incapaz de responder e continua assim até hoje. Senadora, o senhor acha que ele vai ser aprovado? André Mendonça? Se ele é votado? Eu tenho assim, eu queria fazer uma reflexão nesse fato. Não sou a favor do que o presidente Davi Alcolumbre tem feito, mas nós temos que entender que nós vivemos num país, num Estado Democrático de Direito, que ele é laico. Então, a laicidade do Estado Democrático de Direito, ela está sendo contaminada quando o chefe do Executivo vem publicamente e com uma motivação que não é... Olha, nós tivemos uma ruptura, uma separação da Igreja com o Estado, que foi um dos principais momentos no espírito republicano que nós tivemos para o mundo. Isso não é uma razão para pautar e votar e ir em torno de rejeitar? Mas o que eu estou só querendo chamar a atenção é que nós vivemos num Estado laico em que você, o presidente, vem a público e fala que a motivação foi porque ele é terrivelmente evangélico, mas é o mesmo presidente que participa de movimentos antidemocráticos para fechar o próprio Supremo. Então, é necessário que talvez, às vezes, e aí eu não sei porque eu não tenho tido contato com o ex-presidente Davi Alcolumbre, mas eu acho que ele estava aguardando esse tempo e eu tenho a plena convicção, eu conversei recentemente com o presidente do Senado em que essa sabatina e eu estou preparado para participar dela, irá ocorrer, eu espero, ainda no mês de novembro. Renato. Voltando um pouquinho a falar de CPI, a CPI quebrou sigilos, arrodo, produziu muitas informações que não foi capaz de processar. muitas vão ficar no arquivo para a posteridade. Os senhores acreditam que houve abuso na quebra de sigilos, em particular, o presidente da comissão, o senador Amar Aziz, por exemplo, aprovou requerimentos para quebrar os sigilos de adversários políticos dele no Estado do Amazonas. E eu emendo com uma outra pergunta rápida. Durante a CPI, a gente teve muitos debates que caíram para bate-bocas, para piadas, referências a atrizes pornôs, em algum momento a CPI se perdeu e virou um circo? Então, cada um responde uma para a gente encurtar. Bom, primeiro as quebras de sigilo. Não, eu não vejo nenhum tipo de abuso. Cada quebra de sigilo foi fundamentada. Essa CPI foi a que teve mais questionamento no judiciário, porque os interesses envolvidos eram muito grandes. E a imensa maioria das quebras foi mantida. Imensa maioria. Então, não se trata de abuso. É um meio de você chegar à obtenção de alguma prova. Ou alguém tem a expectativa que o cidadão sente naquela cadeira e confesse a prática dos crimes. não é razoável. Então, acredito que não, que foram bem motivados. E a questão do circo, aí cada um responde pelos seus atos. Mas eu deixo o Fabiano essa bola. Eu acredito também que não houve excesso, mas eu faço até uma crítica aqui, publicamente. Eu acho que a CPI poderia ter ido além. Nós temos medidas cautelares dentro do Código de Processo Penal que não foram utilizadas. A CPI poderia ter feito pedido de interceptação telefônica, podia ter feito pedido de bloqueio de bens, podia ter feito pedido de remoção de cargos, tirar pessoas que ainda estão no carros. E essas seriam medidas acautelatórias previstas dentro do Código de Processo Penal e que não tiveram utilização dentro da CPI e que eu acho que seria um momento muito positivo. Então, eu acho que essas medidas e até mesmo prisão. Eu, quando eu defendia prisão, é porque quando você pega um depoente e fala assim, se eu se comprometo a dizer a verdade do que souber e for perguntado sobre pena de incorrer no crime de falsa testemunha, então, se ele falta com a verdade, se ele cala a verdade ou se ele omite a verdade, impõe-se a prisão. Porque o Código de Processo Penal, ele é claro quando ele diz qualquer do povo pode e a autoridade policial e seus agentes devem. Então, uma vez evidenciado um estado flagrancial de um crime de ação penal pública incondicionado, impõe-se a prisão em flagrante. E o César? Senador Contarato, eu fui conversar com alguns ex-alunos do senhor para tentar entender um pouco mais sobre o início da sua carreira política e fiquei impressionado que em 2013 o senhor se filiou no início da sua carreira ao PR, a época comandado pelo Magno Malta, bolsonarista, que acabou não conseguindo inclusive entrar no governo, perdeu a eleição inclusive para o senhor em 2018. Muitos estavam achando aquilo, muitos acharam aquilo muito esquisito. Eu busquei uma entrevista do senhor da época, muito questionado, o senhor disse que a postura de Magno Malta de enfrentar as elites políticas e econômicas do Estado o aproximava dos seus ideais. Na época também, a sua principal pauta era o endurecimento das leis de trânsito, o senhor continua com essa pauta muito forte. Consegui alterar o Código de Trânsito em dois anos de mandato. Queria entender se nisso tudo nessa mudança, agora com esse pedido do ex-presidente Lula para o senhor se filiar ao partido, gostaria que o senhor falasse sobre isso também, se já aceitou ou não. Não, não é uma pergunta, gente, eu tenho dois minutos para esse bloco. Gostaria de saber se o senhor já encontrou o seu lugar na política e que lugar é esse? O meu lugar na política é tentar diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. É dar efetividade à premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei independente da raça, cor, etnia, religião, origem ou pessoa LGBT. O meu lugar na polícia é tentar lutar para que os nossos colegas senadores tenham a hombridade de implementar o que está lá no artigo 153 da Constituição Federal que diz que a União tem que instituir imposto sobre grandes fortunas. E se nós fizermos agora uma reforma tributária justa, humana e solidária nós vamos ter receita corrente líquida para a União de Estados e Municípios para dar efetividade dignidade para a população brasileira. Alguma chance do senhor se filiar ao PT? Ah, sim. Tem três partidos nos quais eu me identifico ideologicamente. É o Partido dos Trabalhadores, o PDT e o PSB. São três partidos que eu tenho mais adesão diante do meu comportamento daquilo que eu luto para a efetivação de um verdadeiro Estado democrático e direito. Tá certo, então. Fechamos o quarto bloco, vamos para o último intervalo e voltamos já já para a conclusão desse programa que foi eletrizante. Não sai daí. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta para este que é o quinto e último bloco do nosso Roda Viva duplo com dois senadores que foram protagonistas da CPI. Senador Fabiano, o senhor acredita que com o avanço da vacinação está atingindo quase total da população e com o arrefecimento da pandemia? Caso o Bolsonaro adote alguma medida para atingir os mais pobres, como o Auxílio Brasil, o Brasil pode esquecer o que ele fez no curso da pandemia e reeleger o presidente da República? Eu espero que não, porque o ataque sistematizado, sistemático que o presidente fez às instituições foram muito graves. Aliás, eu acho que essa CPI tinha que fazer no relatório dela um capítulo só dos crimes comuns praticados por ele, que foram muitos, os crimes de responsabilidade, mas eu acho que os historiadores e o tempo será implacável, deveria se analisar a personalidade do presidente da República. Esse presidente da República, ele ironizou, ele debochou com mais de 600 mil brasileiros que vieram a óbito. Ele violou o principal bem jurídico que é a vida humana respeito à integridade física e à saúde. Ele disse que seria uma gripezinha. Ele falou que ele não era coveiro, ele chamou de idiota quem clamava por vacina. São mortes evitáveis. Dentro do direito penal existe uma coisa que fala lá quando o juiz vai aplicar a pena, ele fala lá no artigo 59, o juiz atendendo a culpabilidade, a personalidade, os antecedentes, a conduzção social, a personalidade, a personalidade do presidente da República. É totalmente voltada para o crime. Talvez não os rolos dos crimes por ele praticado sejam um, mas a perversidade, a crueldade, a desumanidade dele está latente. Aqui, senador Alessandro, aproveitando o gancho de eleições, falamos há pouco do Lava Jato, ex-juiz Sérgio Moro, que apesar de toda a polêmica ter sido considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser um candidato para as eleições presidenciais de 2022. A minha pergunta é, há espaço para essa terceira via? O que esse nome deve procurar nessa polarizada disputa já Lula-Bolsonaro? A terceira via é necessária para o Brasil. Lula e Bolsonaro não representam um futuro, representam um passado que a gente quer deixar para trás. Agora, essa construção passa por reconhecer e respeitar as demandas do povo. Nós temos um número de brasileiros que estão na miséria, é absurdo. Eu preciso ter uma política pública de transferência de renda imediata, eu tenho que garantir uma estabilidade política e resgatar a economia. É possível fazer isso tudo, mas para fazer isso, com essa retomada no tempo de um Lula e Bolsonaro, ou com essa divisão dos partidos e do país, não. A terceira via pode ser construída, eu tenho participado desse processo, tenho me esforçado muito e eu tenho certeza que com o passar do tempo, com o conhecimento dos nomes, a gente vai ter essa alternativa chegando. Wesley? Senador, o relatório da CPI indicia o presidente por crime de responsabilidade, cujo desfecho é fatalmente o impeachment. O senhor é abertamente favorável ao impeachment, já apresentou um pedido à Câmara, mas há, neste momento, uma outra alternativa possível que o TSE deve votar nas próximas semanas, vai pautar o julgamento de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Em conversa com os ministros e com alguns interlocutores lá no TSE, eu ouvi que as ações têm provas robustas, mas é necessário o apoio da política para efetivar a cassação. Há interesse das forças contra o Bolsonaro no Congresso de apoiar o TSE e o senhor avalia que é o momento de mudar a página, esquecer o impeachment e focar na cassação? Eu acredito que o TSE não vai tomar essa postura e se depender dos políticos também não vão, porque os municípios motivos e os crimes praticados sistematicamente por esse presidente, ele já atacou a horta dos advogados do Brasil, ele participa de um movimento para fechar o Congresso Supremo, ele ataca a imprensa, nega a ditadura, ovaciona o torturador, reduz a participação da sociedade civil, criminaliza a ONGs, já tem motivo suficiente, só que nós estamos terminando o ano e o ano que vem é um ano eleitoral. Eu não acredito sinceramente que nem o Senado ou a Câmara dos Deputados fará esse movimento em defesa à sustentação do que o TSE está para decidir. Júlia? Os relatos da CPI que trazem o caso da Preventicênio são talvez um dos mais angustiantes de se ouvir. E o que eu queria saber em termos práticos do relatório é o que a gente pode esperar em relação à punição a essas pessoas, no caso, a esses profissionais e empresários. Você tem ali claramente crime contra a humanidade. Você fez de seres humanos cobaias no experimento sem nenhum tipo de preocupação ética, sem nenhum tipo de preocupação com a saúde das pessoas. O objetivo ali era financeiro, era reduzir custos, aproveitar uma onda de incentivo por parte do próprio presidente da República e ficou muito claro que você tinha um giro ali de diálogo entre eles, onde um potencializava a lesividade da conduta do outro e esses cidadãos que dirigem aquele plano devem ser, sem dúvida nenhuma, responsabilizados pelos crimes que cometeram. E mais ainda, o Senado, depois do Congresso Nacional como um todo, tem que tomar conta da questão das operadoras verticalizadas. Você tem que garantir a primazia do interesse da saúde. Existe um risco muito grande nas verticalizadas de você ter uma busca desenfreada por economia, com as consequências que nós testemunhamos, porque a Preventicênio foi a que mais chamou a atenção, mas várias outras operadoras usaram das mesmas práticas. não na parte de testes e deixar pessoas morrendo numa fila de UTI, mas seguramente na distribuição maciça de medicamentos que eles já sabiam que eram ineficientes. César. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, foi um dos alvos preferenciais da CPI. Mas a CPI não conseguiu reunir provas robustas, contundentes da participação do líder do governo, especialmente nessa negociação das vacinas. Foi incapacidade? A CPI não tem ferramentas para investigar crime organizado, lavagem de dinheiro. Você não tem ferramentas para fazer isso da forma adequada. É muito clara a participação de Ricardo Barros em todo um processo que está envolvido na saúde, desde a gestão de Michel Temer. É um cidadão que tem dificuldade de explicar para a Receita Federal o seu patrimônio. Ele tem alguma coisa em torno de 2 milhões, 3 milhões de reais a descoberto, sendo objeto de discussão lá pela Receita Federal. Um cidadão tem participação em vários casos de suspeita de corrupção, mas eu não tenho na CPI mecanismos para poder chegar nisso. O que a gente faz é cobrar que você tenha as apurações em andamento. A vinculação dele com lobistas, com lavadores de dinheiro é muito clara. Marca muito você ter um governo que foi eleito em 2018 dizendo que ia combater a corrupção e que escolhe um Ricardo Barros para ser seu líder. Daí a importância de você fortalecer as instituições e manter a autonomia e a independência do Ministério Público. Renato? Senador, eu gostaria de complementar uma questão sobre a Prevent Senior. O senhor falou que existia um diálogo com o presidente Bolsonaro que potencializava um ao outro. Laços concretos não foram detectados na apuração da CPI? Do seu ponto de vista de determinação de condutas ou de financiamento de condutas, não. Você tem o uso articulado das informações que seriam provenientes de estudos da Prevent Senior para dar base para as teorias malucas do Bolsonaro. Não foi o primeiro episódio. Se você pega aquele episódio do TCU, do auditor que inventou um estudo, você teve o mesmo mecanismo. Alguém prepara um estudo que é feito apenas para dar base para aquela teoria do Bolsonaro e o Bolsonaro imediatamente dá alcance para aquilo. Um tweet do Bolsonaro, uma postagem do Bolsonaro fala rapidamente com milhões de brasileiros. E a gente tem que lembrar que o presidente da República recebeu 57 milhões de votos. Ele tem muita credibilidade. Então, quando ele fala que tem um estudo que prova que as coisas funcionam, as pessoas acreditam e elas se contaminam e morrem. Então, isso deve gerar uma responsabilização dessa turma toda, mas uma cadeia de comando não conseguimos identificar. Senador Alessandro, qual a chance de o Congresso, a Câmara, o Senado, aprovarem posteriormente esses projetos que vocês vão apresentar como legado para pensão, para aposentadoria por invalidez, para vítimas da Covid? Eu acho que vários desses projetos têm muita adesão, especialmente que estamos perto de um ano eleitoral. Então, tenho certeza que serão pautados e serão votados. Aqueles que são de fortalecimento das instituições, aumento de fiscalização, incremento de pena para crimes contra saúde pública, esses certamente terão mais dificuldade porque claramente é que os deputados trabalham na contramão nisso daí. Mas esses projetos de atendimento, de reparação para as vítimas, eu acho que devem ter tramitação rápida. César, voltando só nessa questão do Ricardo Barros, há essa acusação de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro por causa do caso Covaxin. Mas, ao que parece, o presidente não chutou Ricardo Barros da liderança do governo, manteve ele próximo para manter essa governabilidade, é uma importante figura do centrão. Isso não poderia configurar corrupção passiva, talvez? É justamente o elo da prevaricação. Prevaricar é você deixar de fazer ou fazer alguma coisa para atender interesse próprio. Então, algumas pessoas diziam, qual é o interesse de Bolsonaro? O interesse é justamente manter essa vinculação com uma banda do Congresso que é comandada por gente como o Ricardo Barros. Mas, na realidade, prevaricação ou não, o que tem de engrenagem importante é o chamado orçamento secreto. Enquanto você tiver dinheiro público irrigando os projetos dessas pessoas, você vai ter vida mansa para qualquer presidente, seja Bolsonaro, Lula ou qualquer um. Mas, além da prevaricação, se provou, se ficava evidenciado que ele tinha conhecimento e ele tem o dever de provocar a apuração, ele não faz, ele entra como uma figura de partícipe, seja um partícipe moral na forma de induzimento ou instigação, seja como partícipe material na forma de auxílio. e aí volta àquela premissa da teoria unitária humanística, que aí, de qualquer forma, concorre para o crime e responde pelo mesmo crime, podendo, inclusive, tipificar, sim, no crime de corrupção passiva previsto no artigo 317. Diga, Wesley. Senador Alessandro, em alguns blocos anteriores, o senhor falou das escolhas difíceis que têm que ser feitas no Senado e ano que vem o senhor é pré-candidato à presidência da República, mas, caso a terceira via não implaque, o senhor já se disse arrependido de ter votado em Bolsonaro e é um crítico quanto mais das gestões petistas. Num cenário, Lula e Bolsonaro no segundo turno, o senhor subiria no palanque do PT para se opor ao atual presidente? Certamente, eu não vou fugir para Paris. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tem que ter postura e explicar para o seu Estado a escolha que você vai fazer. Eu não subiria no palanque do Lula. Eu não posso defender um voto em quem eu não confio e não acredito. Mas eu posso dar um voto para não ter um mal maior. Mas eu continuo acreditando muito na construção de uma terceira via. Eu acho que o Brasil merece. Júlia. Eu queria só, agora perguntando os dois como delegados, quais foram os principais entraves que vocês viram na forma de condução da CPI? Eu pergunto isso porque o relatório que o senhor apresentou traz justamente sugestões de mudanças no regimento, no funcionamento da CPI. O que foi mais difícil driblar para conduzir essa comissão? Em poucas palavras, cada um, por favor. Falta equipe técnica adequada para tocar uma CPI, falta preparo para os senadores fazerem essa investigação. Se você tivesse uma equipe anteriormente preparada, isso facilitaria, aceleraria o processo. Você pega os primeiros depoimentos do final, você vê que todo mundo melhorou. Aprender um pouco mais a fazer o trabalho que tinha que ser feito. E criar ferramentas, acesso a ferramentas que, como o Fabiano citou, interceptações, negociar acordos de delação premiada, são ferramentas necessárias quando você estiver falando de crime organizado. Eu concordo com o colega e foi isso, acho só que teve um fato criminoso, você tem que esmiuçar ele, coleta provas ali e somente ao final interroga que aí você tem todos os elementos. E essas medidas cautelares também. Mas nada disso pode macular o trabalho da CPI que para mim foi fantástico e é uma comissão que vai ficar marcada na história, não pelos seus integrantes, mas pelo serviço que prestou ao país. Eu acho que o parlamentar tem que ser isso, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. E eu acho que isso a CPI fez. Muito obrigada aos senhores por essa entrevista, foi muito boa. Com isso a gente encerra o programa de hoje e eu agradeço muitíssimo aos senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato por essa entrevista muito esclarecedora. E também aos integrantes da bancada, César Feitosa, Júlia Schiaffarino, Raquel Vargas, Renato Machado e Wesley Gauze. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência em múltiplas plataformas. A CPI da Covid só foi possível pela persistência de senadores que entenderam a necessidade de prestar contas à sociedade pela forma como os governos procederam na gestão da pandemia. Graças a ela, a CPI, foram revelados detalhes de negociações para compra de vacinas e bastidores de decisões políticas que tiveram implicação direta na vida das pessoas. O seu relatório final vai listar crimes e pedir o indiciamento de autoridades. Assim como foi necessária a pressão pela criação da CPI, será vital que cobremos das autoridades que vão receber o relatório que tomem as providências exigidas pelas funções públicas que ocupam. As famílias das mais de 600 mil vítimas da Covid-19 e toda a sociedade merecem alguma reparação. Vocês ficam agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Bradesco Experimente o futuro